Estou em outro lugar Não sei o que sentir ou falar Nem mesmo dizer que te amo Ou mesmo te ver quando Mesmo se a morte me levar Eu sei que um dia eu vou voltar Só pra te fazer feliz Se você não quiser me ouvir Feche os seus olhos, deixe sentir Porque eu vou estar aqui Se algum dia eu te sofrer Me diz que eu não fiz assim por querer As palavras se perdem no tempo Minha vida é ruim sem você Mesmo se a morte me levar Eu sei que um dia eu vou voltar Só pra te fazer feliz Se você não quiser me ouvir Feche os seus olhos, deixe sentir Porque eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui E tenho que ver Eu vou estar aqui Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.